Boa tarde, turma 103! Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 15 de maio de 2020, aula de português. E a nossa aula de hoje vai ser bem divertida e bem animada. Vamos ter um ditado surpresa. Hum, olha que bonito! E o que será que tem aqui dentro desta lata? Vamos descobrir? Mas antes, vamos fazer o cabeçalho da escola. Você vai pegar o seu caderno de aula. Centro Educacional Líbano Brasileiro. Dia 15 do 5, né? Que é maio de 2020. Professora Rafaela. Aluno ou alune vai escrever o seu nome e colocar em aula. E o número 1? Você vai escrever ditado de frases. Você vai fazer do 1, ó, do 1 até o 10. Fez o número 1, pulo uma linha, número 2. Pulo uma linha, número 3. Pulo uma linha, número 4. Pulo uma linha, faz o número 5. Até chegar ao 10. Do 1 até 10. Esse ditado de frases vai ser assim. A tia vai mostrar uma figura. E vai falar uma frase. Lembrando que começo de frase é a letrinha maiúscula. Tá? E acabou a frase, você vai colocar um pontinho final. Só um pinguinho assim, ó. Pim. Combinado? Então, vamos começar. Vamos começar. Vamos ver a primeira figura. Hum, e aí, gostaram? Então, você vai escrever. Número 1. A lua é bela. O A maiúsculo. Vou botar aqui, ó. O A maiúsculo. Lua. Deu um espacinho. É. Com um tracinho lá em cima da letra E. Deu um outro espaço e vai escrever. Bela. O B, lá da família da babá. E o Lá da família da Laila. E pontinho. Número 1. Número 1. A lua é bela. Número 2. Ó. Número 2. Vamos lá? Hum. Número 2. A. O A maiúsculo. Bala. Espacinho. É. O acento, ó. Lá em cima da letrinha E. Espacinho. D. Outro espaço. Uva. Uva. Vá. U. Vá. Pontinho final. A bala é de uva. Número 2. A bala é de uva. Número 3. Agora o 3. Vamos descobrir? O A maiúsculo. Começo de frase. A. Espacinho. Mola. Mola. A. Mola. Espacinho. Sumiu. Número 3. A. Mola. Sumiu. Ponto final. Número 4. A. A maiúsculo. Bola. Bola. Espacinho. Bola. É. Dá um espaço. Coloca a letrinha E. O tracinho lá em cima. O acento. Da letra E. Outro espaço. Do. Lá da família do dado. Do. Edu. Edu. O Edu. O Edu. É um nome próprio. Então o E. Tem que ser o E maiúsculo. E. Du. Ponto final. Número 4. A bola é de Edu. Número 5 agora. 5. O. Sapo. Tracinho. O maiúsculo. O. Sapo. Pula. O P com o U. Lá da família do papai. E o lá de Laila. Pula. Ponto final. Número 5. O. Sapo. Pula. Número 6. Vamos sacudir. A. A maiúsculo. Cola. Espacinho. Cola. A cola. Espacinho. Caiu. Número 6. A cola caiu. Número 7. O. Tracinho. Espacinho, né? Dá um espaço. Vô. Vô. Na segunda letrinha O, você vai colocar o acento do vovô. É igual um chapéuzinho. O vovô. Tracinho. Me. Tracinho. Amar. O A. Ma. Acabou a frase. Ponto. Final. Número 7. O vovô me ama. Número 8. Perfeito. O. Tracinho. Papai. O maiúsculo, hein? Começo de frase. O. Papai. É. É. Tracinho lá na letra E. Do. Espacinho. Bebê. O papai é do bebê. Ponto final. Número 8. O papai é do bebê. Número 9. A. A. Salada. A. Salada. O A maiúsculo. A. Salada. Dá um espacinho. E coloca. Acabou. Ponto final. Número 9. A. Salada. A. Acabou. Ponto final. Número 10. A. O A maiúsculo. Sopá. Dá um espaço. Sopá. Dá outro espaço. É. Pra assinar na letra E. Dá um espaço. D. Bia. Bia. É um nome próprio. Então, o B tem que ser o B maiúsculo. A sopa é de Bia. É da Bia. É o da. Número 10. A sopa é da Bia. Ponto final. E aí? Gostaram do nosso ditado surpresa? Essa foi a nossa aula de hoje. De português. Tá bom, meus amores? Beijos. Até a próxima aula. Tchau.